Nesse vídeo eu vou te ensinar a fazer uma edição completa no Lightroom, se liga só no antes e depois E aí, dá hora né essa edição? Então vem comigo que o conteúdo tá show de bola Já estou aqui no Lightroom, essa é a minha foto já editada, já finalizada Então eu vou redefinir pra gente começar do início Eu vou começar aqui no painel básico, primeiro eu acho que o balanço de branco não tá legal Então eu vou aumentar um pouco, tá em 5.900 Kelvin, eu vou colocar em 6.900 Ou eu posso pegar meu conta-gotas e clicar numa área branca, por exemplo aqui ó Ele me deu aqui 6.700, mas eu vou continuar no 6.900 Kelvin, beleza? Show de bola Vou aumentar um pouco da exposição, vou diminuir 100% dos realces pra ganhar mais informação no céu Vou abrir um pouco das sombras, vou deixar aqui em 45 Vou abrir também um pouco dos brancos, vou deixar em 35, 36 E vou fechar os pretos pra ganhar um pouco mais de contraste Aqui em textura, eu vou colocar mais 10 de textura Eu acho que tá show de bola Na vibração eu vou aumentar, vou deixar em mais 80 Colocar mais 75, acho que tá ok E vou diminuir a saturação, vou deixar em menos 23 Menos 23, menos 24, acho que tá ok Agora eu vou pular pro painel curva de tons Aqui eu vou fazer um ponto nas sombras, vou puxar um pouco pra baixo E vou fazer um ponto aqui nos meus tons e vou subir Show de bola Ganhei mais brilho na minha imagem Agora eu vou pular pro painel calibração Aqui em calibração, eu vou começar na matiz do vermelho Vou deixar em mais 25 Vou aumentar também um pouquinho da saturação Deixar aqui em mais 14 Aqui na matiz do verde, eu vou aumentar também Deixar aqui em mais 53 Na saturação eu não vou mexer E aqui no azul primário, eu vou diminuir a matiz Deixar em menos 49 E vou aumentar a saturação Deixar mais 29, mais 30 por aí A pele dela ficou muito avermelhada Então eu vou lá no painel HSL pra corrigir isso Painel HSL, venho na saturação Vou diminuir um pouco da saturação do laranja Deixar aqui em menos 12 Diminuir um pouco da saturação do amarelo Deixar em menos 8 E aumentar a luminosidade do vermelho Mais 18 E também do laranja Deixar em mais 11, mais 10 Acho que tá ok Show de bola Agora o seguinte O background da minha foto Ele tá mais iluminado do que o assunto principal Então o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui minha ferramenta de filtro graduado Eu vou diminuir um pouco da exposição Deixar aqui em menos 74 Acho que tá ok Vou pegar aqui do lado, fazer um ajuste Até esse ponto central chegar na modelo Do outro lado também vou fazer um ajuste Até esse ponto central chegar na modelo E em cima vou fazer a mesma coisa Show de bola Agora eu venho com o filtro radial Vou criar um novo ajuste Só que agora eu vou aumentar a exposição Vou deixar em mais 57 E vou fazer um ajuste aqui no rosto da modelo Show de bola Agora eu venho novamente aqui no painel básico Eu acho que a foto ficou um pouquinho escura Então eu vou aumentar um pouco mais a exposição E abrir um pouquinho mais das sombras Vou deixar aqui em mais 55 Show de bola Então tá aqui a nossa foto antes E depois da edição É uma edição bem simples Mas que traz vida A nossa foto Dá uma colorização bem bacana E aí, gostou da edição? Então deixa o seu like E se inscreve no canal Se você ainda não for inscrito Esse é um conteúdo 100% gratuito E o seu pagamento é o like É o comentário Comenta alguma coisa aqui embaixo Se você gostou Se você não gostou Também comenta aqui embaixo Se quiser me seguir no Instagram Underline Bruno Fotos Fica à vontade E também checa aqui a descrição Porque tem curso de edição Tem presets pra Lightroom E se tiver cupom de desconto Eu vou deixar aqui também É isso aí Tamo junto E até o próximo vídeo